Vamos falar um pouco, então, agora já falamos bastante de você, da sua família. Depois a gente vai voltar a falar mais ainda de cultura judaica, porque é um tema que nos agrada muito. Mas a gente quer falar do rabino empreendedor, não é? Como é que surgiu o lance de se tornar um rabino empreendedor? Você teve, inclusive, escritório dentro da sinagoga para não parar de trabalhar, não é? Sim, exatamente. E qual foi a ideia de onde surgiu a Fit Anywhere? Bom, vamos lá. Primeiro, tenho que dar o mérito à pessoa que me falou de rabino empreendedor. Gustavo Passi. Foi ele que te... Ô, Rabinito, 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 me fez comprar o domínio. Eu tenho rabinoempreendedor.com.br. Sério? Olha isso. Só que me paciência para fazer o site. Mas eu tenho, mostro para vocês, Rabinito Empreendedor é meu. Porque, a princípio, você não curtiu muito a ideia. Não, na verdade, não é que eu não curtia. Eu vou explicar para vocês. Eu estava estabilizado na minha vida como diretor dessa ONG. Poxa, todo final de ano eu levava pessoas para viajar. Então, eu já levei grupos para Nova York, Israel, Índia, Nepal. Organizava viagem para Cambódia, Vietnã, Japão. Imagina um negócio desses, com festas. Era uma vibe muito legal. Eu era mais jovem na época, então, mais legal ainda. Mas eu sentia que eu já tinha chegado no máximo que eu podia lá dentro. Obviamente, também, para você estar com a galera mais jovem, solteira, você também perde tempo precioso. Perde, não. Você dedica. Acho que é melhor falar assim, né? Da sua vida. Mas eu também sentia um pouco de falta de estar mais conectado. Muitas vezes, eu perdi alguns momentos importantes com a minha família, né? Eu cheguei a fazer uma viagem com uma esposa com nove meses de gravidez. Então, é bem complicado. Chegou um momento que eu falei, bom, eu preciso, eu quero alguma coisa diferente na minha vida aqui na ONG, que eu sou apaixonado por ela, pelas pessoas que tem aqui dentro. Mas acho que eu preciso de um novo desafio e eu já senti a vontade de novo de empreender. Então, no final de 2014 para 2015, encontrei pessoas. Aí tem até partes que acho que tem muito aprendizado. Eu vou tentar encurtar, mas eu acreditei em muitas promessas. O lado de ser rabino, todo mundo quer chegar perto, quer te fazer um monte de coisa, aí te dá um presente, te faz isso, te faz aquilo, vem ser meu sócio. No final das contas, não é bem assim. Então, sofri muito, 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 muito. Acho que todo empreendedor tem que saber. Faça bons contratos. Porque o contrato é o que vai te ajudar na hora que tudo der errado. E você vai sair em paz. Quando você não tem um bom contrato, a briga vai ser maior. O casamento judaico tem um documento de mais de 2.500 anos, que é o que o marido tem que garantir para a sua esposa. Quer dizer, se no momento com todo o amor, a gente tem um contrato para que se precisar quebrá-lo, a gente já sabe como vai fazer, como que as nossas empresas não vão ser dessa maneira. Certo. Então, isso eu aprendi muito. E aí eu comecei nesse mundo, porque a fita é new wear. Eu já pesei 130 quilos. Minha última viagem para a Índia, eu voltei e comecei a emagrecer, porque lá na Índia você tem medo até da água que você escova o dente no hotel. Voltei, parei na Turquia, tive que comprar uma calça, minha calça estava caindo. Voltei empolgado. Aliás, vou até falar um pouco melhor para vocês. Eu pesei 130 quilos, fiz a bariátrica, cheguei em 75, ponto bom, casei, ótimo, minha mulher ganhou na loteria. Mas, obviamente, como uma boa esposa judia, não, brincadeira, a culpa não é dela, porque ela faz coisa muito saudável. Mas eu acabei engordando um pouco de novo, eu voltei para os 90 quilos. E aí, quando eu voltei da Índia, eu comecei a perder. E eu me empolguei. E nessa hora, eu estava querendo empreender de novo. Eu falei, bom, nada melhor do que pegar uma dor minha, alguma coisa que eu vivi. Então, eu morava num bairro de alto padrão. Eu contei para vocês que a gente perdeu tudo. Então, eu morava num bairro que a academia custava caríssima, que meu prédio começou a colocar os equipamentos, mas eu não tinha dinheiro para contratar um personal. E eu olhava para os equipamentos, eles olhavam para mim e a gente não falava a mesma língua. Eu me sentia muito mal, não sabia o que fazer, que ordem. Não eram tempos que a gente tinha tanta facilidade com tanta coisa no YouTube e aplicativos e tudo mais. Então, isso foi aquilo que me remeteu a fazer o bem para os outros, baseado na minha dor. Então, lembrando disso tudo, pegando esse momento que eu estava buscando de novo um shape legal, mas muito mais pela saúde e não porque eu acredito que alguém é bonito porque ele é magro ou qualquer coisa assim. Eu não gosto desse tipo de definição. Não é o que eu acredito. Eu acho que a nossa beleza está interna e externa também quando a gente está feliz com quem a gente é. Acho que a gente consegue, no nosso olhar, passar, inclusive, às vezes, mais confiança do que alguém que, de repente, tem aquele rosto maravilhoso e está detonado por dentro. Mas, voltando, foi isso que me levou. Eu comecei a visitar academias e eu vi que as academias tinham aquele totem de autoatendimento que, basicamente, saia um extrato bancário com o seu treino. Como você está em uma academia e você fala com o personal, ele vai te explicar o exercício. Eu falei, bom, espera aí, que tem um negócio bacana. Se eu fizer uma coisa parecida, em vídeo, com explicação, com tudo certinho, que não sai o extrato, mas que a pessoa está no prédio dela e ela vai poder treinar conforme os equipamentos que ela tem, pronto, eu tenho um produto legal que vai ajudar muitas pessoas. Esse foi o começo da FIT. Fiz um monte de besteira. Esse totem de autoatendimento foi uma das grandes besteiras que eu fiz. Eu achava que ia vender super fácil para síndico. Não é fácil falar a língua deles. Tem um lance que você precisa saber se precisa de assembleia, se não precisa de assembleia, o quanto ele pode canetar, o quanto não pode. Se síndico cai, se síndico depois sobe e ele era contra, o cara... Então tem N situações que eu tive que estudar, aprender. Demorou, mas eu me fiquei muito bem nesse mercado. Hoje eu tenho mais de 26.500 endereços cadastrados. Cara, cada vez que a gente dá um F5, multiplica. É muito louco. Eu fui ano passado no Shark Tank. Quando eu fui lá, eu estava com 14.000. Eu estou com 26.500. Quando você falou no Gustavo que eu vi a sua entrevista, era 20.000. E vai crescendo. E o legal assim, de condomínios, a gente já está quase em 9.000. O resto são casas. A gente conseguiu separar muito bem a experiência do usuário que tem academia em casa, que não tem academia, que mora em prédio, que mora em casa. E cada vez mais a gente está melhorando. Mas, assim, de maneira geral, o que eu quero? Eu quero que as pessoas tenham mais acesso à saúde. A gente vive no país que a gente fala que é o país do futebol e do carnaval. Então, no futebol, a gente quer ir para o estádio, tirar a camisa e se sentir bem. Mas, às vezes, quando você está acima do peso, você não se sente bem para tirar a camisa. Número um. Mas do carnaval, da praia, de tudo, as pessoas muitas vezes também não se sentem bem se elas não estão com um visual mais conforme os padrões, vamos dizer assim. Então, ao mesmo tempo que a gente tem esse lance do país, ter essa característica, mais de 50% da população é sedentária. Não faz muito sentido. Ao mesmo tempo que 9 a cada 10 prédios que são construídos têm uma academia, só 10% dos moradores usam uma academia lá dentro. Então, a gente está num ponto que a gente valoriza, mas a gente não coloca na prática. Tem N fatores. Então, o que a Fita Anywhere vem falar para as pessoas? Primeiro lugar, a gente não tem aula de professor sem camisa, a gente não fica esse lance de bombom na nuca, barriga trincada. A gente quer que a pessoa seja feliz. Se você tiver uma estria, se você tiver uma celulite, se tiver um pneuzinho, mas você está feliz e está saudável, esse é o mais importante. Então, acho que essa é a primeira coisa. Porque vender esse desejo e a pessoa não alcançar, e a maioria não alcança muito rápido, a pessoa se frustra. Você fala, para que eu estou fazendo isso aqui? É melhor eu ir no bar, comer uma coxinha e ser feliz. Então, acho que a gente precisa alinhar um pouco mais o que a gente vai vender com sinceridade. Pesquisas mostram que aqui no Brasil, 70% das pessoas que começam a treinar param até o terceiro mês. Se você vende um plano longo, você está assumindo que em nove meses você está cobrando a pessoa de trouxa. Sim. Tudo bem, essas pessoas são provocadas, vamos falar de negócios, cá, aquele TV, churn, então você tem que gastar menos para adquirir o cliente, deixar ele mais tempo aqui com você para fazer sentido. Ah, se ele pagar e mesmo não usar, pelo menos está valendo. Mas eu acho que tem um problema. E as pessoas ficam vivendo essa frustração, essa gangorra em relação à atividade física. Então, o que a gente quer? Eu trouxe um modelo disruptivo de moedas, que a gente devolve créditos para as pessoas usarem quando elas quiserem, com isso elas ficam comigo muito mais tempo nessa jornada. Eu consigo ser mais justo na cobrança. Eu tenho plano longo, você vai pagar menos. Mas se você desistiu no meio do caminho, eu vou te cobrar conforme a mensalidade que você usou e te devolver em créditos de uma outra maneira. Quando a gente fala do exercício, das aulas, veja a galera de camiseta, todo mundo fazendo. É óbvio que o professor vai estar lá, o cara pode ser um cara mais fortão, a mulher pode ser uma professora com shape legal. Está tudo bem. Mas a gente não faz esse tipo de julgamento, de seleção dentro da Fita Anywhere. Se a pessoa é capaz, ela tem uma boa metodologia, ela se apresenta bem, é isso que eu estou procurando dentro da minha equipe. Então, basicamente, a gente quer humanizar essa busca das pessoas. A gente entende que trânsito, insegurança, tem um milhão de coisas que fazem com que as pessoas queiram sair cada vez menos e que procurem treinar em casa. Então, por que só 10% faz? Porque falta informação, porque falta até alguma coisa. E a pandemia, obviamente, explodiu isso aqui. Por isso que, como eu conto, até a pandemia eu tinha 300 condomínios, a gente está com mais de 26 mil endereços, até gaguejo de tanta coisa que é. Então, eu acho que a gente teve muitos fatores positivos dentro da nossa jornada. E a gente está se transformando no melhor aplicativo de wellness do Brasil e do mundo. O maior, eu acho que você ficar contando o download, hoje tem muitas formas de você ter download e você não retém. Eu quero ser o melhor. Eu não preciso ser necessariamente maior. E eu acho que isso é muito importante, é isso que eu passo para a minha equipe. A gente está num momento muito bom, uma rodada recente de investimento, a gente está contratando, estou trazendo gente. Agora, porque eu levei por muito tempo, praticamente, como o único C-Level, e depois eu trouxe meu CTO. Agora, estou trazendo CMO, agora está vindo gerentes e tudo mais. Porque para a gente poder crescer é isso. A gente achou o caminho. Tem muita coisa bacana vindo por aí. Já falo para vocês que 2022 é o ano da FIT de uma explosão maravilhosa. Tem muito mercado, muita coisa legal. E isso me encanta, porque eu continuo rabino, eu tenho minha sinagoga, mas a minha sinagoga abre nas sextas e sábados e feriados judaicos. Como é um bairro que não tem uma concentração tão grande de judeus, como já tem lá outras quase seis, sete sinagogas, eu decidi que não preciso ser mais um concorrente da galera. Eu estou disposto a fazer um bom trabalho nos momentos que eu acho que vale a pena, que são as festas judaicas, quando eu tenho a família toda. Enfim, e trabalhar essas pessoas. E eu já não trabalharia nesses dias. Então, eu consigo casar muito bem o rabino com o empreendedor. Por isso que eu achei legal quando o Gustavo fala, está tudo bem, eu sou rabino empreendedor mesmo, porque eu consigo mesclar. O fato de ser um empreendedor, então, se em algum momento eu preciso resolver alguma coisa como rabino, então, eu já tive que sair no meio do dia para fazer o enterro. Eu já tive, às vezes, que fazer uma reza em algum lugar, dar uma aula, alguma coisa aqui e ali. Muitas vezes, inclusive, eu uso o meu escritório, que eu dou aula depois do expediente, então, eu já preparei noivos que a gente dá aula. E eu faço uma junção, porque eu acredito no seguinte, a minha empresa, assim como minha casa, assim como eu, tenho que ser um lugar onde Deus se sente bem para habitar. Eu tenho que, fazendo uma analogia boba, abrir a porta e falar, Deus, entra, vamos tomar um café, vamos bater um papo. Se Deus se sentir bem na minha empresa, ou seja, se eu for um cara honesto, se eu tratar bem os meus colaboradores, se eu resolver o problema das pessoas, se eu me sentir que eu estou realmente resolvendo o problema das pessoas, e não só querendo ganhar em cima delas, acho que ganhar faz parte. A lodinha tem que estar aberta, fazer bons negócios, e parte do que eu ganho eu tenho que doar, mas eu tenho que solucionar o problema das pessoas. Se isso acontece, eu tenho certeza que Deus se sente bem. Se Deus se sente bem, eu, inclusive, posso abrir as portas do meu escritório para estudar, para fazer coisas boas, e eu acho que tudo acaba se conectando de uma forma bacana. A mesma coisa no seu lar. Se você tem, se você briga o dia inteiro com a tua esposa, se se xingam o dia inteiro, se você tem um filho para cada lado, Deus vai se sentir bem para entrar na sua casa? Você não vai se sentir bem para convidá-lo. Se você tem um lar com harmonia, onde você dá atenção, onde você, eu coloco todos os dias que realmente eu estou aqui, a não ser que eu tenha alguma coisa, meus filhos para dormir. Para mim é uma coisa inegociável. Eu levo meus filhos todo dia para a escola. É inegociável. Então, eu tenho uma agenda muito louca, mas, por outro lado, também, ser empreendedor, você consegue ter certas flexibilidades. Se eu precisar trabalhar até meia-noite, eu vou precisar. Se eu achar que eu tenho que ligar para minha esposa e falar, Bi, vamos almoçar hoje? Eu já peguei e falei, vamos almoçar no meio do dia, porque eu estou tirando duas horas do meu dia que eu quero almoçar com você. Eu quero bater papo, quero saber como está a sua vida. Então, eu acho que o sucesso na vida é isso. É você conseguir equilibrar tudo o que você tem. A vida é um jogo. Você está lá equilibrando todos os pratos. Se você está sem foco, os pratos começam a cair. Tem um dito, eu vou tentar lembrar, um dito de um rabino. Eu vou contar de uma forma mais resumida, mas tinha um cara que andava, naquela época não falava isso, mas fazia slackline. Só que de montanhas para montanhas. E uma vez um rabino perguntou para ele, ele falou assim, qual que é a parte mais difícil? Imagino que a parte mais difícil é no meio. Ele falou, não. A parte mais difícil está no final. porque o segredo daqui é onde você está focando. No meio, você está muito concentrado. Você sabe que ainda falta a metade. Então, você está olhando para aquele ponto, você não está olhando para baixo, você está olhando para aquele ponto que você sabe que falta ainda a metade para você chegar. Quando você está no final, que você já está empolgado, está acabando, já dá uma relaxada. Já dá uma relaxada. E aí, é onde a maioria das pessoas cai. Então, o foco na nossa vida é fundamental. Então, quanto mais foco, mais equilíbrio, mais sucesso, mais felicidade. DVD? Fala, Marcão. Cara, olha, eu não consigo acreditar, mas o cara que está assistindo o vídeo, ele não curtiu e não se inscreveu. Você acredita? Ah, não. De novo isso? Toda hora acontece essa porcaria? Eu não aguento mais, cara. Acho que o mínimo que ele tinha que fazer é se inscrever aqui, curtir o vídeo e ir lá no nosso canal oficial para poder se inscrever lá também, né? Não, a gente se esforça, né? Realmente, isso é o mínimo que a pessoa pode fazer por nós. Isso. E está até o link na descrição, eu não sei como não fez isso ainda, viu? Mas é isso. Espero que as pessoas entendam. Falou, abraço. Falou, Marcão. Tchau. Daqui a pouco a gente está junto.